Ah, eu rapaz, eu sou uma pessoa simples, né? Quem convive comigo, meus funcionários, né? O pessoal que trabalha comigo, minha família, meus amigos, sabe que eu sou uma pessoa simples. Eu vim do interior, né? Bela Vista. Já fui pião dos outros muitas vezes, né? Então, não nasci em berço de ouro. Você é da roça mesmo? Eu sou da roça. Trabalhei duas, dois, quase três anos na fazenda mesmo. Literalmente meio de roça. De pião de fazenda mesmo. E sempre desde pequeno, na verdade, né? Porque meus parentes sempre trabalharam em roça. Eu tenho tio que até hoje trabalha em fazenda, né? Minha avó sempre morou na fazenda. E aí eu sempre, quando tinha oportunidade, eu ia pra fazenda, gostava sempre. Eu tirava férias, eu não ia pra capital. Eu ia pra fazenda, ficava um mês na fazenda. E sempre gostei muito, né? Então, aí depois que eu cresci, eu tive uma oportunidade. Eu quis entrar na fazenda, né? Porque eu gostava da lida, gostava dos animais e trabalhei quase três anos na fazenda. Foi uma época muito boa da minha vida. Só saí porque ganhava muito pouco, serviço era muito. E aí eu arrumei uma oportunidade melhor na cidade e fui pra cidade. Rádio. Rádio. Obrigado.